Agradeço muito ao secretário estadual de transportes, Delmo Pinho, é isso, as decisões elas estão sendo tomadas, tem novidade a cada momento, a cada hora e a gente está aqui para informar a população dessas medidas aí que tentam frear o avanço aí do coronavírus no estado do Rio de Janeiro, Edmilson. Larissa, obrigada, obrigada ao secretário, falamos de medidas que podem ser tomadas, mas vamos só retomar rapidinho, Edmilson, aqui no seu mapa, as medidas que já foram tomadas para a pessoa que está em casa entender quem está chegando agora. Para onde quem mora na região metropolitana pode viajar nesse momento? Eu acho que essa é a medida mais dura até agora de isolamento social, então está restringindo aqui a 22 municípios na região metropolitana, aqui o transporte só vai poder ser feito aqui dentro da região metropolitana, em toda essa área que nós estamos mostrando aqui, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita, Itaguaíba, Forrocho, Seropédica, Japeri, Paracambi, Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, Magé, Cachoeira de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, Maricá, São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro. O transporte regular, gente, de fretamento e também por van, só fica aqui dentro. O grande objetivo, e esse foi o pedido da Secretaria de Saúde, evitar que outros casos venham para fora, para o inteiro... E com isso, o que o Estado está fazendo com isso? Um bloqueio, um cinturão. Está fazendo um grande cinturão e ele vai poder usar os seus recursos, usar dinheiro, vai precisar de dinheiro, vai precisar de hospital, vai precisar de leito, você começa a centralizar onde você precisa mais. Sete pessoas com suspeita da Covid-19 estão internadas na rede municipal. O Hospital Ronaldo Gazola vai receber esses pacientes transferidos de outras unidades. Segundo a Prefeitura, quem tiver sintomas graves deve procurar uma unidade de saúde de emergência ou até uma clínica da família. Febre alta, dificuldade de respirar. O pai, aflito, trouxe a filha doente para ser atendida na clínica da família. Não ficaram sequer cinco minutos. Disseram para ele procurar outro lugar. Na porta do hospital, o improviso continua. Equipes fazendo a triagem do lado de fora, porque lá dentro o ar quebrou. São agentes da clínica da família que fica ao lado do Hospital Ronaldo Gazola. Por causa da falta de ar-condicionado, os atendimentos da clínica foram transferidos para um corredor do hospital. Mas hoje de manhã era atendimento sem médico. Não tinha nenhum dando expediente na clínica. O corredor onde ficam os atendimentos ambulatoriais, corredor pequeno que não comporta a quantidade de usuários e de salas que as equipes precisariam para funcionar o médico que tem na unidade. É uma médica só e ela não está em todos os horários de funcionamento da unidade. Por exemplo, hoje a unidade está funcionando sem médico. A situação dessa clínica chama ainda mais a atenção, porque diante desse alerta de saúde que a gente está enfrentando, o que se espera é mais estrutura, mais preparo da rede como um todo. Ainda mais nessa clínica que fica ao lado do hospital de referência para os casos mais graves do coronavírus. Oito doentes com suspeitas da covid-19 estão internados em hospitais e unidades da rede pública do Rio. O Hospital Ronaldo Gazola tem dez leitos com respiradores, que são unidades intermediárias. Seis já estão ocupados com pacientes com sintomas respiratórios. O hospital tem ainda 20 leitos de enfermaria reservados para receber novos pacientes com coronavírus. Um paciente continua internado na coordenação de emergência do Leblon. Outro foi transferido para o Instituto de Infectologia da Fiocruz. Todos ainda aguardam o resultado dos exames. A prefeitura disse que ainda está contratando médicos para atenção básica e que as pessoas que precisarem de atendimento podem procurar as clínicas da família, centros de saúde, UPAs e hospitais de emergência. A direção do Hospital Federal de Bom Sucesso está esvaziando um bloco inteiro do prédio do hospital para atender casos suspeitos graves de coronavírus. Segundo a direção, o prédio hoje tem 30 leitos com respiradores. Os outros 140 leitos podem ser transformados em unidades de terapia intensiva, mas isso depende da chegada de equipamentos. Receberemos casos referenciados, confirmados ou suspeitos de coronavírus. Essa será a nossa missão dentro da rede. No prédio específico são 170 leitos totais, contabilizando 30 unidades já existentes de terapia intensiva. Eu gostaria de colocar que todos os leitos têm potencialmente a capacidade de serem geridos como leitos de terapia intensiva. Está sendo contratualizado, quer dizer, já houve um chamamento público do Ministério da Saúde para que os aparelhos que hoje nós não disponhamos em termos de respiradores, monitores e camas sejam então... recebamos da iniciativa privada. E quando começa a funcionar essa unidade especial aqui? Já iniciamos o esvaziamento do hospital. Acreditamos que até o final da próxima semana estaremos plenamente... em funcionamento pleno. Portanto, na semana que vem, a gente conversou hoje com representantes de três sindicatos de profissionais da saúde. Eles pedem uma garantia, uma garantia que vão ter acesso a todos os equipamentos de proteção individual, equipamentos necessários para lidar com pacientes com o novo coronavírus. Médicos, enfermeiros e agentes comunitários estão sempre ali, pertinho dos pacientes. A segurança desses profissionais é fundamental, mas eles estão preocupados. Não tem máscara. Aqui no Cercento, por exemplo, só tem máscara cirúrgica, está sendo bem fracionada e não tem uma máscara N95 nem a FF2, que são máscaras que têm um filtro um pouco melhor. São as específicas para os casos já confirmados. Na maioria das unidades não tem o álcool gel, mas está tendo álcool líquido. Mas sabão e papel, e muitas ainda estão em falta. Os agentes comunitários dizem que não estão entre os profissionais que deverão usar as máscaras. Se eu vou na casa de um paciente fazer uma visita, saio dali e não há uma proteção, eu automaticamente sou o transmissor numa outra visita que eu posso fazer. E ainda não foi nos dito se nós iremos ou não fazer esse tipo de visita nesse período que nós andamos agora. Os sindicatos fazem ainda outra denúncia. O número de profissionais está abaixo do necessário. Na rede municipal a gente teve recentemente uma política de redução do número de equipes de saúde da família que vai trazer impacto nesse momento. Temos deficiência de profissional na rede. Tivemos uma transição agora da UES para a Rio Saúde, que teve problemas de planejamento e que hoje tem problemas para poder fazer essa reposição de profissionais. Os sindicatos encaminharam um ofício cobrando soluções e relatando esses e outros problemas para o Ministério Público, Secretaria de Saúde, Conselho e Ministério da Saúde. Eles também cobram um protocolo de atendimento e dizem que desde que o novo coronavírus começou a circular, não receberam as orientações necessárias. Os enfermeiros e todos os trabalhadores da saúde estão com déficit de equipamento de proteção individual. E se a gente não cuidar dos trabalhadores, quem é que vai cuidar da população do Rio de Janeiro? Nós precisamos de um protocolo da Prefeitura, do Ministério da Saúde, específico, como será feito na atenção básica, como será feito na rede de urgência e emergência, como será feito nos hospitais. A gente viu ali a funcionária elencando, listando uma série de problemas enfrentados na rede de saúde do Rio. Problemas que a gente mostra aqui há meses. A Secretaria Municipal de Saúde disse que está adotando todos os protocolos de segurança e que nesse momento as máscaras só devem ser usadas por pacientes com suspeita e por profissionais que fazem assistência direta a esses pacientes. A Prefeitura disse que os únicos itens que devem ser disponibilizados para todos os profissionais são álcool em gel, sabão e papel toalha.